A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre que mandaste a minha vida Querido Sempre foste onde eu quis Trouxe-te a coroa da Rússia Tornei-me a tua sombra, às vezes senti-o num labirinto Mas via-te atrás de cada espelho E encontrava o caminho de volta Desenho-te um mapa Procurei-te atrás de cada máscara nos longos bailes de veneza E encontraste-o? Não tenho a certeza Mas acho que está quente Está quente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL